Se segura na cadeira, violonista, que hoje eu vou te ensinar no detalhe duas versões de uma das músicas mais lendárias da história da música brasileira. E para o seu espanto, a versão mais fácil dessa música, que ficou muito linda, você não vai precisar nem mexer a mão, nem mudar o desenho de acorde no violão. Um único desenho e você vai tocar a música toda. E a música não ficou mais ou menos bonita, a música ficou linda. E também vou passar uma versão mais avançada para aquela galera mais acostumada com violão tirar aquela onda. O vídeo está sensacional, vem comigo. Mas antes, é claro, não deixe de dar aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal, não custa nada. É só clicar ali no joinha e vai ajudar demais o professor Jean. E também se inscreva e ative as notificações. Vamos juntos alcançar essa tão sonhada marca de 100 mil inscritos aqui no canal nesse ano de 2024, se Deus quiser. E também, como todo vídeo eu falo, não deixe de me seguir no Instagram, porque está bombando conteúdo de violão por lá todos os dias. Mas partiu a aula, porque essa aqui é para deixar o seu violão em outro patamar, rumo ao infinito. Vem comigo. Bom, a música é a música, faz parte do meu show do Cazuza. Nossa, quem nunca sonhou em tocar essa música no violão? E você que é iniciante no violão, olha, a primeira versão vai fazer você aplaudir de pé. Não tem jeito, porque ela ficou muito fácil, mas ficou linda. E depois a gente vai trabalhar uma versão mais avançada. Bora para a aula? Vamos lá. Bom, como eu prometi, essa versão mais fácil, a gente vai usar um único acorde. E como sempre faço, você pode baixar a cifra da música todinha no meu grupo do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Mas então vai ser só um desenho. A gente vai usar a forma de acordes com sétima maior da seguinte forma. Dando o exemplo no sol maior, dedo 1 na sexta corda, terceira casa. Dedo 2 na segunda corda, terceira casa. Dedo 3 na quarta corda, quarta casa. E dedo 4 na terceira corda, quarta casa. Esse acorde aqui vai ser o sol com sétima maior. O baixo é tocado com o polegar na corda 6. E o dedilhado com os dedos IMA na quarta, terceira e segunda cordas. Olha que lindo. Esse é o sol com sétima maior. E a gente vai usar esse mesmo desenho a música inteira. O dedo indicador lá na sétima casa, levando o desenho todinho, vai ser um si com sétima maior. Descendo um tom com o dedo indicador para a quinta casa, vai ser um lá com sétima maior. E subindo esse dedo indicador para a oitava casa, vai ser um dó com sétima maior. Ou seja, só usamos esse desenho para fazer esses quatro acordes. B com sétima maior, baixo na sexta corda, sétima casa. Lá com sétima maior, quinta casa. Sol com sétima maior, terceira casa. E dó com sétima maior, oitava casa. Qual vai ser o ritmo que a gente vai usar nessa versão mais simples, mas que é fenomenal? Dando exemplo aqui no si com sétima maior, a gente vai tocar o baixo, puxar IMA juntos. E novamente o baixo e IMA juntos. Só que nessa levada de bossa aqui, pá, 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 a segunda é mais rapidinha, né? Baixo acorde, baixo acorde, um, dois, três, quatro. O três, quatro é mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fazendo até ficar em uma velocidade bem rapidinha. Ou seja, a gente nem tira a mão do violão para tocar a música. A gente só vai arrastar de um lado para o outro. Eu vou deixar a cifra rolando aqui para você me acompanhar num trecho da música. E como eu disse, é só imprimir a cifra completa no meu grupo do Telegram. Bora tocar? Um, dois, três e... Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com a de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se respondo à verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Meu amor Meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças. Te mostro toda a dor. Te faço um filho. Te dou outra vida. Pra te mostrar quem sou. Pagou na lua deserta das pedras do arco a dor. Digo alô ao inimigo. Encontro abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Meu amor Nossa, isso aqui ficou lindo. Pode bater palma porque ficou lindo demais mesmo. Dá pra tirar muita onda. Dá pra deixar a habilidade lá no alto, sem esforço. Porque é só aprender uma forma de acordes e passear com ela pelo braço do violão. Não esquece de imprimir o PDF lá no meu grupo de Telegram. Agora, você que já é mais avançado, que já tem mais experiência no violão. Essa versão também ficou linda demais. Se liga. Mas antes, é claro, já deixou o mega like pra ajudar o professor Jean no crescimento do canal? Eu tô, olha, de olho em você, hein? Ah, eu quero tocar faz parte do meu show de duas maneiras incríveis lindas. E não sei se vou dar o like. Não sei se ele merece. Poxa vida, será que eu não mereço? Tá gostando da aula? Deixa o like. Vai ajudar demais o professor Jean no crescimento do canal. E também se inscreva pra que juntos a gente consiga alcançar essa tão sonhada marca de 100 mil inscritos aqui no canal. E uma mega novidade pra você que curte as minhas aulas, a minha didática. Lancei o meu tão aguardado curso de violão na Hotmart com a minha própria metodologia, a MGPV. O curso tá lindo e é do zero. Você não precisa saber encostar no violão. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do curso. E de quebra, é claro, você vai conhecer um pouquinho da história musical aqui do seu professor. Mas sem delongas, vamos agora tocar essa música incrível, de uma maneira mais arrojada, mais avançada, pra tirar muita onda. E a aula também vai estar, a cifra também vai estar no grupo do Telegram. Não esqueça de fazer o download. Bora! A gente vai fazer uma brincadeira com formas de acorde. A gente vai fazer esse C com sétima maior nesse desenhozinho aqui, olha. Certo, pestaninha na segunda casa, né, até a quinta corda. Dedo 2 na terceira corda, terceira casa. E dedo 3 e 4 na quarta e segunda cordas, quarta casa. O baixo é na quinta corda e o dedilhado nas cordas 4, 3, 2. É o C com sétima maior. Tirei o dedinho 4, vai virar um C com sétima maior e nona. Vim aqui pro Lá com sétima maior, nesse mesmo desenhozinho, só sem pestana. A gente vai tocar Lá com sétima maior. Tirei o dedinho da segunda corda, Lá com sétima maior e nona. Fiz um G e tirei o dedo 4 aqui da primeira corda, terceira casa. E coloquei o dedo 1 na primeira corda, segunda casa, G com sétima maior. Lindo. Tirei o dedinho da primeira corda, G com sexta. Montei o Dó tradicional e coloquei o dedinho mínimo na segunda corda, terceira casa, G com nona. Tirei o dedo 4 da segunda corda e deixei a segunda corda solta, G com sétima maior. Ou seja, dá uma dinâmica já tremenda na música. E a gente ainda vai brincar com essa forminha aqui, olha. Dedo 2 na sexta corda, sétima casa. E uma escadinha, dedo 4 na terceira corda, oitava casa. Dedo 3 na segunda corda, sétima casa. E dedo 1 na primeira corda, sexta casa. Vai ser um Si com sétima maior. E a gente brincando com esse desenho vai ter essa mesma forma de acorde. Sétima casa, Si. Oitava casa, Dó. Tudo com sétima maior. Quinta casa, Lá. E terceira casa, Sol. Brincando com essa forma linda, Essas formas lindas de acorde. Se liga no como a música ficou maneira. Toca comigo? Vamos lá. Te pego na escola e encho a tua bola Com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo Com ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho Te faço um filho Te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Lago na lua deserta Das pedras do ar Poador Digo alô ao inimigo Encontro um abrigo No peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Pode bater palma Ficou ou não? Ficou lindo demais Não esqueça de imprimir o PDF Pra tocar a música todinha Então é isso aí Mais uma mega aula Espero que você tenha curtido demais Muito, mas muito Muito obrigado A você que ficou comigo no vídeo até esse momento Que Deus possa abençoar demais a sua vida Como sempre Já estou aqui ansioso pela nossa próxima aula Deus na frente Foco e fé E vamos que vamos Até lá